Boas a todos, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desta vez, Mafia 1 Definitive Edition. Mais um episódio. E no outro episódio, quase... Quase... Que nos matavam o Salieri. E nós também. Morello... Arranjou-lhe uma emboscada. Feliz aniversário. Você acha? Morello tentou matar a Don. Não Tommy, não Pauly. Não ninguém regular. A Don. Oh, isso vai ser uma guerra. Eu vou para ele. Eu espero. Ei, você precisa de uma estrada. Eu vou direto. É a guerra, Tom. Hoje nós estamos na guerra. Vai haver guerra. Uuuu, está tudo fechado. Ei, é verdade que a Don saiu a Carla da Bump? Não você? Sim, não foi. Não foi muito bonito. Mas ainda tem sangue em suas mãos, hein? Mas ainda tem sangue em suas mãos, né? Mais sem Carlos. Eu acho que a palavra é um andar de si. Estou sem problemas, eu espero. Eu quero guardas e guardas por toda a cidade. Aqui, a sábado, e a toda nossa empresa. A sobre as pessoas que precisam de proteção. Não se esquece de falar. Não se esquece de falar. Uuuu, uu, 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 uu. Uu, 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 uu. Uu, 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 uu. Uu, 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 uu... Uu, uu. Uu, uu. Eu acho que a gente tem que ficar com Morello não é muito bom para eles. Primeiro para a pincel da pincelha é esse, Galati. O counselor ainda vê o Reddova, o filho morto, então ele nunca vai virar a Morello. Oh, meu Deus. O cara nos deu fitos desde 1932. Deixe-me cuidar dele, Boss. Por que você acha que estás aqui? Ele tem tudo figured out. O counselor está festejando o seu aniversário com um grande chindig com um estímulo. Ele está tirando todos os estados. Boots, braços, ferramentas. Ele ainda nos deu fitos. O que tipo de segurança? Ele vai tirar a todos. Então, se você chegar no deck, você faz para o Head. Nós temos um janitor que está colocando, e ele está plantando um revolver na pincelha. E aí, você só coelar suas mãos. Coelar. E tenta não se pareça como um Hatchet Mano até Galati faz sua aparência. Você espera para esse cara começar a conversa, e só então você coloca um entre os olhos. Nós queremos feito em público para que as pessoas falam. Claro. Mas você tem um plano para voltar para o shore? Sam e Pauli estão lá no doco trabalhando nisso. Você se encontre com eles lá, e eu vou enviar você sobre os restos dos detalhes. Ok. O que é feito, Boss. Você não precisa se preocupar com ele depois de noite. Eu não confio, Tommy. Boa fortuna, Tom. Vamos. Vamos ir até ao caixo. Pô, Lá. Vamos dar a porta para abrir para quê? QualColhamaça, que eu vou levar? Vamos até o caixa. O nome dele é Guilotti, não é? Ainda nem sei. Era um esquisito. Estamos muito longe já. O que é que ele parou? 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 Atenção, pessoal, atenção! Vamos te dar um pouco, mas precisamos ver os tiquetes. Quer um pedaço? Vão ser procurado para a segurança. Obrigado por sua paciência. A melhor família na cidade. Não tem dúvida em meu mente. Quem fez mais? Terence! Você tem um convite? Você não parece como um homem com um convite. Eu tenho amigos. Mas não é esse tipo de amigos. Bem, eu vou te dizer o que tenho. Um avião ali que trabalha no fogo. Seu cabelo atrapalou algo pesado. Mas o seu vestido branco está bem. Obrigado. Eu vou encontrar ele. Eu vou encontrar ele. Eu não vou comprar ele. Eu vou comprar ele. Mas eu vou comprar ele. Eu vou encontrar ele. Não sei. Eu vou comprar. Não sei. Guilotti. O Pauly já tirou uma velocidade rápida, depois do discurso há fogo, ele vai vir logo logo que já vimos. Você deveria estar lá no tempo. Não se preocupe, ele irá seco, como os ovos no café. Olha bem, Tom. O outfit não vai ficar fechado, mantenha-lo. Você está ali o Pauly. Você é o novo cara? Jesus, você levou seu tempo. Você acha que ele vai tirar isso? Ele vai matar o Galati. Ele vai sair da bota? Ele vai precisar de um anjo guardião. Você não precisa de nenhum anjo. Ele tem a gente procurando ele. Ei, você quase pronto? Sim. Eu ia se limpar as bairras. Eu ouvi alguns deuses que estão chorando. Você está voluntário de limpar as bairras? Whatever You got a rag there Check every back Don't I know you from someplace? Nah, don't think so I swear I know you Were you with the union, maybe? Sorry, buddy, I'm from out of town This ship may go someplace else He shouted me down Asked if I hadn't seen all the violence in the papers I think I got in trouble What? You think you're something you're not? Have you seen the janitor in any place? Nah, but if I had to put money on it I'm drunk in the engine row The house of the machines The house of the machines is back Let's go He's a man The shop is on the table there You ever say my name again? And you'll be found floating outside Get that? Ah, yeah, I get that Get that Let's go Let's get the weapon Ah, yeah, okay Go Okay, let's go Let's go Eu conheço você. Você é com o Salieri. O que você vai fazer com isso? Bem, eu vou te dar um palco para começar. Oh, cara. Como é que ele sabe o que o pessoal aí é? Ir para fora do rio, não dá? Ah, tá. Eu vou te dar um palco. Onde é que você está? Total. Eu estou sempre a fazer isso todas as facelas. Comandar-me deus, não é? Estás olhando para mim por aqui? Filho que fiz isto. Filho, para que este cabrudo está? Aí, olha. O Guilhote. Ei, John. Espero que você esteja gostando. As longas o bar está aberto, counselor. Ah, bom homem. Tenha uma nota para mim, não é? Bom de ver-te. Obrigado por vir. Obrigado, todos. Obrigado. Obrigado para a minha pequena partida, não é? Então, como vocês sabem, foi um tempo difícil. Para que, a sua vida... Um tempo depois... Um tempo depois... Um tempo maggotando... Um tempo de suído. Esse dia capaz de se adulterar. para o meu dia 50 e para um futuro mais brilhante, para o céu perdido. Os criminosos estarão saindo de casa. Eles vão morrer como ratos na água. Obrigado. Obrigado, todos. E agora para os fogos, hein? O que é isso? Meu Deus, ele está morto! O que é isso? O que é isso? Olha, olha, olha! Você está louco? Olha, olha, olha! O que é isso? O que é isso? Ei, eu não sabia que vinham tantos. Pensei que tinha o caminho livre até aqui à frente, mano. Ok, agora já sei mais o que vou fazer. Vou ter que assistir outra vez ao discurso do gajo, não é? Ele não fazia ideia, meu. Entretanto, jogo. Deu o tilt. Não, não, não. Obrigado. Mano, vamos ser pássaros, tá, mano? Não, não, não. O Thompson já morreu O Thompson já morreu S Operando Cá, não estou perdindo Cá, não estou perdendo A vida O que foi? O Mãe Por cima O que é! O que é isso? Eu já perdi uma boa vida. E aí Oh, polis, oh, polis Oh, polis Oh, polis, eu tive que pensar que era Anda, bora, bora, bora Eu pensei que tinha mais vida, bora E aí, que mal E aí, ganda tanga É muita cegada O problema é que eu nem cedo, nem é que eles veem nem nada São muitos gajos Esta parte do barco Lembro-me de ver o Tommy no Mafia 1 original Assim vestido Com esta roupa de marinheiro Agora andar assim no barco, lá tal Não me lembro Não me lembro Não me lembro Não me lembro Oh, ah Oh, ah Ele está abrindo! Você é tão bom! Vou pegar ele! Ficou! 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 Não, não, não! Nada disso! Não é isto que eu quero! Eu quero trocar esta arma por esta! Não dá! Ficou que eu morri da última vez! Vamos sair daqui! Ficou! 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 Que timing! Fiquei ver se ele carrega! Não dá, mano! Ficou! 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 Finalmente! Mais uma missão concluída! Mais um episódio máfio no canal feito! Até o próximo episódio e... Fui! Ficou! Ficou!